Ideia na mente, ideia na mente, ideia na mente, ideia na mente Ideia na mente com grana, liga o som da nave e parte Se for bailinho de bacana, nós arrasta tudo as partes Porque pergunta pra elas quem elas preferem os moleque que elas vai Os maloqueiros cheios de pegada, os filhinhos de papai Então vai, emendei o final de semana, com uma loirinha ubatuba Acordei de ressaca em carágua, com uma ruiva, que loucura Podem me chamar de louco, que até acho pouco mulher meu vício Devo ter uns filhos perdidos, não volta pro radinho Lance, 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 lance Lancei, disputa entre as amantes, bolei, uma bomba gigante Com todo o estresse dessa vida, minha vida é relaxar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Lancei, disputa entre as amantes, bolei, uma bomba gigante Com todo o estresse dessa vida, minha vida é relaxar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Com todo o estresse da vida, minha vida é relaxar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Porque pergunta pra elas quem elas preferem, os moleque que elas vai Os maloqueiros cheios de pegada, os filhinhos de papai Então vai, mentei o final de semana, com uma loirinha ubatuba Acordei de ressaca em carágua, com uma ruiva, que loucura Podem me chamar de louco, que até acho pouco mulher meu vício Devo ter os filhos perdidos, não volta pro radinho Lancei, lancei, disputa entre as amantes, bolei, uma bomba gigante Com todo o estresse dessa vida, minha vida é relaxar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Lancei, disputa entre as amantes, bolei, uma bomba gigante Com todo o estresse dessa vida, minha vida é relaxar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Avisa pra todas bandida que eu tô ruim de aturar Curadá L.A. 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 A CIDADE NO BRASIL